Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia gente, bom domingo! Hoje eu vou mostrar pra vocês, eu fazendo o meu almoço. Eu vou fazer peixe no molho de coco. Vocês vão ver o que eu vou fazer. O que eu vou fazer eu vou mostrando pra vocês. Aí hoje vocês vão passar o domingo comigo, espero que vocês gostem. Ó gente, eu já tenho esses dois ovos aqui pra fazer. Os cachos estão aqui. E eu vou... Limpar esse peixe. Pra começar a fazer. Música 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 Agora eu vou pegar o peixe e vou empanar aqui no trigo. Música 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 Aqui tem pimentão, pimentão, tomate, cebola, coentro que eu vou temperar aqui, vou colocar um pouquinho de colorau. tempero aqui um pouquinho de óleo e vou refogar essa essa verdura aqui eu já refoguei a verdura e ficou assim ó ficou um molho aí nesse molho aqui eu vou colocar o leite do coco pronto gente eu passei um pouco no liquidificador ele já tá foado aqui mas fica bem forte eu vou colocar aqui nesse molho eu vou colocar só a metade desse e um pouquinho desse daqui esse daqui ele é mais grosso eu vou levar o fogo vou ficar mexendo um pouquinho eu vou falar o que aí gabi tá aqui né gabi gabi tá ali que é muito bom tá ali dentro fala mônia fala eu vou colocar mais um pouco a gente vai ficar assim as verduras já estão cozinhadas vou ficar mexendo aqui só para esse leite de coco cozinhar depois que ele estiver cozinhado aí eu vou colocar os peixes que já estão fritos vou colocar aqui dentro desse molho pronto gente, o molho já estava fervendo e eu vou colocar agora os peixes que já estão fritos pronto, eu vou terminar aqui quando estiver pronto eu vou mostrar para vocês como ficou o peixe já ficou pronto ficou assim aí fazendo desse jeito que eu fiz refogando a verdura primeiro refogo a verdura primeiro e depois que coloco o leite de coco aí ele não talha não, ele fica assim fica um molho bem grossinho muito cheiroso vou fazer agora a salada e o arroz aqui tem tomate, cebola, pimentão coentro e alho dois dentinhos de alho eu estou refogando aqui agora para colocar o bredo para fazer o bredo vou fazer no molho de coco também vou mostrar para vocês o cozinheiro, ele estava na geladeira cozinhada para quem não sabe o que é bredo é essas folhas aqui essas folhinhas isso aqui a pessoa escalda e depois faz no molho de coco vou fazer agora aí o bredo fica assim depois que coloca ele no molho do coco depois que a verdura refogar você coloca ele no molho do coco para o bredo pegar o gosto do coco não está quase pronto não está pronto ainda não ele no molho do coco ele no molho do coco ele no molho do coco ele não dá o seuu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu estou refugando cenoura, cebola e alho. E vou colocar o arroz. E vou colocar a água quente até cobrir ele. E esperar secar. Ó, gente, eu terminei. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, o purê. Purê com orégano. É uma delícia. Tá assim porque... Quase todo mundo já almoçou. Só falta eu. Ui! Vou tampar aqui. O arroz. Ele ficou assim, bem soltinho. Aqui tem uma saladinha. Um... Robredo. O que eu mostrei pra vocês ficou assim. Esse aqui é girimum. Cozido. Que não é água e sal mesmo. Eu não fiz... Aquele que coloca o colete de coco não. Porque isso estraga tão rápido. E o peixe tá aqui. Vocês viram fazendo. Ó. Quando ele fica frio, ele fica bem grossinho. Isso aqui tem... Um bolo de chocolate que... É pra sobremesa refrigerante. E é isso, gente. Agora eu vou colocar meu almoço. Tchau. É isso, gente. Tchau. Sofie. Esse purê aqui com orégano, ele tá uma delícia. Quando vocês for fazer, vocês fazem o teste e colocam orégano também. Fica diferente, né, Délia? Uhum. Gostoso. Fica diferente, né, Délia? Fica diferente, né? Fica diferente, né, Délia? Fica diferente, né, Délia? Fica diferente, né, Délia? Acho que eu tô correndo a boca. Hoje eu vou passar um clássico filme aqui, porque peixe é bom, mas só que... É, o peixe, ele é atrás mosca, sei lá, eu vou deixar aqui fechadinho. Eu gosto de fazer negócio de peixe, mas só que só não gosto disso, tá, gente? Fechadinho, ó, meu prato ficou assim. Um brelinho, purê de batata Salada E o jirimum, o peixe E o arroz daqui embaixo E agora eu vou comer, gente Espero que vocês tenham gostado De ter passado a manhã comigo fazendo almoço Nesse domingo de Páscoa Tem esse ovo aqui, o bem casado Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Ó Aí ele é recheado daquele jeito De um bolo E rechei ele bem casado também Aí esse daqui é o meu último Minha última entrega dessa Páscoa Aí o meu esposo vai entregar A menina já tá esperando ali na parada Ele vai entregar e eu vou Fazer o de Adriele Ó, gente, agora eu vou fazer o ovo de Páscoa De Adriele Esse aqui, de Pão Báscoa de Olhos Um brigadinho no fundo Ela quer com bolo também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Finalizei o ovo de Adriele, gente. Olha como ficou lindo. Ele ficou assim, ó. Ficou bem rejeadinho de óleo. Na capinha dele também tem no chocolate branco. Tá vendo? Também tem em biscoito óleo. Pronto, agora eu vou colocar na geladeira. Que vai ser a sobremesa dela. Na verdade, o lanche, né? Da tarde. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia 22. Ai, hoje meu esposo tá completando o ano. Eu vou fazer uma festinha pra ele, surpresa. Ele hoje tá em casa, mas só que ele tá trabalhando lá em cima na casa. Mas só que ele sabe que hoje eu tenho um kit pra entregar. Sendo que esse kit é pra ele, ele não sabe. Não sei se ele tá desconfiado, eu acho que não. Mas faz uns 15 dias que eu disse que a ele que tinha um kit pra entregar hoje. Aí, tá tudo prontinho. que eu vou entregar o kit, que ele vai me ajudar a levar o kit lá na Estação de Prazeres. Só que esse kit é pra ele. Aí, espero que vocês gostem do... de ter passado ontem e hoje comigo. A amostra pra vocês vai ser uma coisa simples que a gente só pode fazer... a gente só faz aquilo que a gente pode. Mas vai ser de... de coração que a gente vai fazer pra ele. Ó, gente, o bolo é esse aqui. Eu comprei esse de chocolate. Esse bolo dele é R$10 mesmo. Aí eu vou decorar ele simples mesmo, só pra gente bater parabéns. Pra não passar em branco. Aí eu vou mostrar pra vocês. Fazendo uma decoração rápida no bolo. Assim eu vou rechear ele com... prestígio. Com coco. Aí vai ficar um bolo de prestígio. Tchau, tchau. 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 Vai, Gabi. Parabéns pra você, dessa data querida. Muitos anos de vida, parabéns pra você, dessa data querida. Muitos anos de vida, parabéns pra você, dessa data querida. Vai de lado, vai. Vai, bate a foto, acende ali. De lado, calma. Vai, acende a luz. Tchau, tchau Tchau, tchau